e saudações a todos aqui com vocês anderson dantas instrutor técnico operacional da eco training e hoje bom vamos falar da sino truque chile é sino truque no chile pertencente ao grupo chm tc china heavy duty chute group corporation passou por aqui entre abril de 2010 e meados de 2014 quando foi deixando o país gradualmente e cogitou-se até fazer uma fábrica no sul do país porém não passou apenas de um projeto pois é assim no truque está firme e forte lá no chile vamos falar aqui de alguns modelos que eles comercializam no país andino temos aqui a linha roman esse é o modelo 612i a motorização com a tecnologia e suzo e provavelmente a cabine também deve derivar de alguns modelos japoneses e vamos ao que mais importa aquilo que a gente mais gosta de falar que são as características técnicas do produto aí o motor é o motor e suzo quatro cilindros em mim turbodiesel intercooler injeção eletrônica bosch common rail euro 5 aqui a marca do motor e suzo o modelo é o j e 493 zl que cinco bosch número de cilindros quatro em linha cilindrada dois mil setecentos e setenta e um centímetros cúbicos trata-se portanto de um motor 2.8 desenvolve 116 cavalos a 3.200 rotações por minuto por aí pessoal dá para a gente saber que é um motor diesel de alta rotação tá é uma hsd high-speed diesel né então a gente sempre quando você tem um motor diesel né puja a potência máxima vai de 3200 RPM para cima a gente considera um hsd high-speed diesel tá bom torque máximo de 285 newton metros a duas mil rotações por minuto sistema de pós-tratamento de gases aqui é o euro 5 SCR selective catalytic reduction ou redução catalítica seletiva é o sistema que usa o arla 32 está pessoal a transmissão aqui é uma transmissão da marca W li eu desconheço essa marca provavelmente deve ter alguma tecnologia de alguma montadora né fabricante de transmissão já renomado no mercado a transmissão manual de seis velocidades o modelo da caixa é a WL Y6 T40 a tá vendo aqui ó tecnologia ZF legal ZF technology gearbox 5 mais tá faltando o n aqui no meio viu pessoal é 5 mais é bom esquecer de colocar o n aí aqui as relações de todas as marchas o diâmetro do o disco da embreagem aqui é 300 milímetros acionamento hidráulico modisco a seco aqui fala um pouco da suspensão fala um pouco do sistema de freios né o freio a duplo-circuito ABS bacana sei lá legal então o sistema de freio que a gente já conhece aqui né sistema elétrico 12 volts uma bateria de 120 amperes e este foi o primeiro caminhãozinho vamos ver o outro e é o Roma 914 C olha que bacana esse aqui já vem com canis ISF 3.8 o pessoal 3.8 litros quatro cilindros desenvolve 141 cavalos a 2600 volta das rotações por minuto olha que legal o camis ISF é conhecido aqui no Brasil né este provavelmente não tem dois tubo compressores como na linha delivery dos caminhões Volkswagen é provavelmente não é entrega pouca potência e um torque máximo de 500 milton-métricos de 1.200 a 1.900 rotações por minuto norma de emissões aqui Euro 5 SCR também usa Arla 32 a transmissão WLI como nós já vimos eles usam a tecnologia ZF né seis velocidades mecânicas aqui aqui as relações das marchas né porém olha só que engraçado pessoal muito bacana o diâmetro do disco olha só 380 milímetros em bacana né tem um disco de embreagem grande aqui monodisco a seco acionamento hidráulico freio a tambor e aqui tá falando né tambor L do circuito quer dizer é freio a ar de dois circuitos né auxiliar com freio motor com eletroválvula de escape então freio motor convencional né atuando aí no quarto tempo do motor que é o freio motor de escape né freio estacionamento aquela coisa toda aqui já é um um caminhão com sistema elétrico 24 volts né duas baterias de 105 amperes cada uma qual o próximo caminhão que eles comercializam por lá vamos dar uma olhada qual será o próximo caminhão olha só Roman 1015 C Bacana hein também tem o motor camis e SF quatro cilindros 3.8 aqui com 154 cavalos a 2600 rotações por minuto torque máximo de 500 milton metros de 1900 a 19 de mil desculpa de 1200 a 1900 rotações por minuto também tecnologia SCR usa o arla 32 e aqui a mesma transmissão mecânica de seis velocidades do outro caminhão que nós acabamos de ver né inclusive as relações de redução porém aqui olha que engraçado pessoal diâmetro do disco 350 milímetros eu tô achando estranho em 350 milímetros o outro eles davam informação de 380 bom como pode isso um caminhão basicamente maior com o diâmetro do disco de embreagem menor acho que eles erraram naquela informação do modelo que nós acabamos de falar mas tudo bem continuando aqui né vamos para o próximo caminhão Roman 1217 C vamos ver aqui também e SF né o 3.8 só que aqui ele tá com mais potência pessoal olha só lógico né 17 final 17 170 cavalos da 168 cavalos a 2600 rotações por minuto torque máximo de 600 Nm entre 1300 e 1700 rotações por minuto provavelmente aí já tem os dois tubo compressores como nos camins e SF 3.8 usados pelos nossos delíveres aqui no Brasil e aí fala da mesma transmissão mecânica de seis velocidades WI agora aqui pessoal engraçado ao diâmetro do disco 380 milímetros e as especificações continuam as mesmas né também 24 volts aquela coisa toda feia tão boa enfim isso aqui eu só tô mostrando para vocês assim rapidamente né as especificações curiosamente é uma linha muito grande que assim no outro que tem lá no Chile vamos ver o outro modelo aqui está disponível lá naquele mercado Roman 1618 gente olha que barato né 1618 aqui aqui no Brasil seria um caminhão de porte de caminhão médio semipesado e olha aqui ó 1618 deles é um caminhão 3 quarto cara olha que coisa e aqui já muda o motor já é o motor man D08 é o D08 olha que barato cara e aqui eles denominam como modelo MC 05 1850 esse é o D08 barra 34 aqui no Brasil 4.6 né 4580 cilindradas aqui ele está desenvolvendo 168 cavalos a 2600 rotações por minuto torque máximo de 700 Nm a 1400 rotações por minuto e olha que engraçado né lá no Chile esse motor mande 08 não está com EGR e sim com SCR muito engraçado pessoal interessante hein e aqui a transmissão mecânica de 6 velocidades fast gear modelo da transmissão é 8JS 85T rapaz aqui fala em 6 velocidades cara só que aqui ó 1ª 2ª 3ª 3ª 4ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª bom eles estão com alguma informação desencontrada na especificação técnica deste caminhão é porque a transmissão que apresenta aqui as relações de marcha tem 8 velocidades e aqui eles estão falando que tem 6 quem estaria certo obviamente que eu vou por aqui tá vou considerar as 8 velocidades aqui nesse modelo romano 16 18 m embreagem monodisco a seco acionamento apenas hidráulico e tá neumático então aqui tem assistência hidropneumática é área óleo diâmetro do disco 395 milímetros bacana os freios a ar tambores do circuito duplo circuito freio motor eletroválvula escape sistema e vv aqui não está falando do por se tratar de um motor mano provavelmente também tem o exhaust valve break né provavelmente também tem o freio de descompressão provavelmente não estou afirmando e vamos ver o próximo aqui e já pula com um caminhão médio né o t5g vamos ver aqui as especificações mais uma vez né pela serendrada já bati o olho já sei que o motor mande 08 né barra 36 aqui no brasil que a gente usa nessa serendada dele aqui é inconfundível 6.871 centímetros cúbicos trata-se de um mande 08 barra 36 que eles denominam como mc 07 24 50 né com 240 cavalos a 2300 rotações por minuto e aqui é denominado mc 07 28 50 24 50 240 e o 28 50 280 né ambas rotações de potência máxima ocorrem a 2300 rotações por minuto porém no 240 cavalos nós temos 925 newton metro de torque é de 1200 a 1800 rotações por minuto e no 280 nós temos 1.015 metros de torque também de 1.200 a 1.800 rotações por minuto bom vamos falar das transmissões manual de nova velocidade sincronizadas e uma reversa aqui vamos lá nós temos também versões aqui automatizada pessoal ea versão manual né bacana vamos ver se as relações são iguais não automatizada já tem diferença na relação transmissão a primeira 10 7 3 aqui a primeira 10,44 aqui né então tem relações diferentes aí papapá vamos ver engraçado que fala em décima marcha cara eles falam que o caminhão tem 9 engraçado né aqui ó décima e aí e então tem algumas informações desencontradas aqui pode ser que tenha 9 marchas e uma trator mas acho difícil porque que você tem um dois três quatro quando se fosse uma primeira trator ou teria a letra C ou L aqui nas especificações tá então aqui é uma transmissão mais uma vez aí ó não sei porque colocaram isso, mas é uma transmissão de 10 marchas, ó, a primeira e a décima, tá? Trata-se de uma overdrive, pessoal, tá? A décima aqui, ó, 074 e a décima aqui, ó, 075, muito próxima aqui da manual para automatizada. A embreagem monodisco a seco para os dois modelos aqui, 395 milímetros, o diâmetro do disco de embreagem. Olha aqui que legal, freio auxiliar, EVB, exhaust valve brake, ah, então provavelmente aquela especificação que nós vimos também tem o EVB, tá? Eu falo isso porque o motor MAN D08 tem essa característica, freio motor tanto de escape quanto freio motor de descompressão, que é denominado por MAN EVB, exhaust valve brake, muito bacana. Os eixos, vamos voltar aqui, só para mim dar uma olhadinha nos eixos, ah, tá, redução, aqui tu fala a relação de redução, nós temos 3,7 que é o mais longo e aqui o 4,44 que seria o mais curto. Muito bacana, né pessoal, interessante, eles usam, eles usam, olha aqui pessoal, cabine MAN, né, motor MAN, olha que barato. Eles fazem uma salada aqui, né, e essa transmissão se notrou aqui, aqui. Qual o próximo? T5G 340, 6x4, nossa, 6x4 com baú, interessante, não? 340 cavalos, muito interessante, olha só, o motor MAN D08 entregando 340 cavalos, olha só, que bacana. Torque máximo de 1.250 Nm, pessoal, de 1.200 a 1.800 rotações por minuto. E aqui eles estão falando uma caixa manual de 9 velocidades, vamos ver aqui, aqui sim, ó, tá tudo certinho. C de crawler, né, primeira trator, você tem de primeira a oitava, que a oitava é uma overdrive com relação 0,72. A embreagem monodisco a seco, eles não falam aqui, ó, diâmetro do disco, a informação que está aqui, ó, hidráulico com assistência neumática, é, acionamento é hidropneumático, né, pessoal. Ah, fala assim, ó, diâmetro do disco, tá na linha de baixo, olha só. Então, eles pegaram acionamento, é, colocaram na linha de baixo, houve um erro aqui de grafia. Diâmetro do disco, 395 milímetros, bacana. Aqui fala do eixo dianteiro, de traseiro e tal, suspensão, os freios, mesma coisa, freio tambor, duplo-circuito, pneumático, também tem o freio motor EVB, né, man exhaust valve brake, bacana. Sistema elétrico 24 volts, duas baterias de 165 amperes, legal. O que é o próximo? Vamos lá? Mais um com cabine da MAN, né, olha só que bacana. A cabine do MAN TGM. Deixa eu ver quem é esse cara aqui. É o mesmo caminhão, colocaram outra especificação, não colocaram nada de diferente, continua. Tem alguma coisa diferente? Primeiro é o trator 9,50 para 1, oitava 0,72. Eu não tô vendo nenhuma diferença pro caminhão que a gente acabou de ver, não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, voltar aqui, mesma coisa. Mesma especificação. Agora, esse aqui, pessoal, é o TH7-406x4, motor, mais uma vez, tecnologia MAN, só que aqui, ó, ficha técnica está sendo processada ainda, tá? Esse motor é o motor MAN D26. Aqui eles já falam, ó, pessoal, tem o C7-406x2, sabe que é um caminhão com 400 cavalos. Esse motor é o motor MAN D26, tá? É o mesmo motor que a gente usa aqui no TGX, no Meteor, porém aqui calibrado para 400 cavalos. Provavelmente tecnologia SCR, que usa a ARLA-32, claro. Uma caixa de duas velocidades automatizadas. Esse aqui é a versão 440, ó, cabine MAN, né, pessoal? Tá bem escancarado aqui. Claro que salva alguns detalhes aqui na dianteira, grade, logo, nome e tal. Mas é uma cabine, visivelmente, MAN, né? Aqui a versão do C7-H440 4x2. O que nós temos depois aqui? Ah, tem um 480 4x2, ó, volta, volta. Falha nossa! 480 4x2, olha só, pessoal, motor também, tecnologia MAN. Pessoal, quando tem esses caminhos maiores aqui, tá? Os motores são os motores MAN D26, né? Os mesmos motores que nós utilizamos aqui no TGX, no Meteor, né? É um motor que tem uma cilindrada aí de 12.4 litros, um motor common way, um motor excelente, um motor muito moderno, um motor muito bom. Tem também o freio motor de escape, freio motor de descompressão. Olha a outra versão aqui, C7-H480 6x2. Até agora, todos com uma transmissão automatizada de 12 velocidades. Bacana, muito legal. Olha só, 540, rapaz, bacana, hein? 540. Esse aqui também, 540, motor tecnologia MAN. Provavelmente, pessoal, ainda, eu creio que seja o D26, porque eles estão com as fichas, os prospectos em andamento. Semana passada, eu dei uma olhadinha e esses caminhões maiores estavam com o motor MAN D26. Mais uma vez aqui, né? 12 velocidades automatizadas. Mas olha que interessante, naquele mercado chileno, um 540 4x2. Apesar de que, se você pedir para a Volvo aqui no Brasil, por exemplo, eles fazem para você um FH 4x2. Se você pedir para a Scania, um 540 na configuração G, na configuração R ou S, 4x2, eles também vão fazer para você. 540, 6x4, motor, provavelmente, eu estou dizendo, tá, pessoal, o D26, o 12.4, que todos já conhecem. Transmissão, 12 velocidades automatizadas. E aqui, olha que interessante, um 440, 8x4, né? Também com cabine MAN. Olha só, ainda continuo aqui com as cabines da MAN. E aqui, uma MT, né? Manual e 16 velocidades ZF. Pelo menos, agora a gente sabe a marca da transmissão. Importante! Conheçam nosso treinamento operacional online, totalmente multimarcas, para caminhões e ônibus. Acessem www.ecotrainingtrucks.com.br Siga a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook. Muito obrigado a todos. Se inscreva no canal, deixem seu like, suas sugestões. E por que se inscrever? Porque aqui, você vai ter informações sobre tudo o que acontece aí no mundo dos caminhões e ônibus, com algumas curiosidades, com uma abordagem mais técnica. A gente aqui sempre gosta de dar uma analisada aí no trem de força, nas especificações técnicas. E aqui nós temos DNA diesel na alma. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo! E aí E aí